Bom dia a todos, bom dia aos meus conterrâneos aqui de Morada Nova e bom dia a todos os meus amigos e vizinhos das cidades aqui da região Marias, Biquinhas, Paineiras, São Gonçalo da Abaeté, Abaeté, Felislândia são todos interessados talvez nesse trabalho que foi feito por essa empresa chamada Gasbrass, que ficou aqui no nosso município, iniciou um trabalho em 2017 e hoje nos apresentou os resultados. Bem, eu gostaria de deixar bem claro que esse trabalho não fez influência dessa administração no sentido de trazer, de implementar, de implantar nada. Nós fomos comunicados desse trabalho no início do mandato e nós apoiamos. Apoiamos com a divulgação que está sendo feita, que eu acho que o conhecimento que eles nos trouxeram precisa ser divulgado. Bom, eu gostaria de trocar a meu lado a professora Vivínia, do outro lado o professor Renato, são professores da UFMG, são renomados, trabalham na área de ciência e tecnologia, tem pós-graduação no exterior, fazem parte de institutos também, acredito, de outros países e estão aqui hoje nos presenteando com várias informações importantes para o nosso município. Eu gostaria de mostrar um vídeo deles realmente para passar para a nossa população o que que representa, qual foi o fundamento e quem pediu para eles fazerem esse trabalho aqui em nosso município. Por favor, professora Virginia, professor Renato. Bom dia a todos. Obrigada, prefeito, por nos receber. Gostaria de falar um pouco sobre o que é essa rede de Galas Praça. Na verdade, o Rio de Galas Praça não é uma empresa, é uma rede de instituições de pesquisa que foram convidadas pela FINEP, e a FINEP é uma agência de financiamento de pesquisa do governo por recurso, do governo federal, para estudar os conhecimentos sobre a extração de gás não convencional, de forma a subsidiar o governo para a decisão deve haver extração de gás convencional no Brasil ou não. Então, essa rede foi formada, ela envolve pesquisadores da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, é coordenada pela USP de São Paulo e tem esse objetivo, gerar conhecimento para propiciar uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Na verdade, a formação dessa rede foi, inclusive, recomendada, à época, pela Academia Brasileira de Ciências, à época em que o Ministério Público proibiu atividades relacionadas ao fracking, à exploração de gás não convencional, utilizando fratulamento hidráulico no país. Isso talvez seja uma pergunta que a população tem vontade de entender. Alguns anos atrás, mais ou menos em torno de 2010, professora, nós tivemos aqui o início de trabalho que gerou muita expectativa para a população de morada nova. E a população sempre se pergunta, por que parou? Teria jeito de explicar para a nossa população qual o motivo real de ter parado naquela época? Eu acho que eu vou até deixar o Renato comentar sobre isso. Eu poderia, Renato? Bem, como a própria professora Regina comentou, houve uma suspensão de todo tipo de atividade, seja ligada à pesquisa geológica, ou seja à própria produção, finalmente com a produção do gás. Em 2013, quando estava no ápice do movimento, aqui no caso de morada nova, já tinha sido conseguido concessões para um consórcio de empresas explorarem o gás aqui em morada nova. Então veio essa suspensão em função de um pleito de várias organizações de que não havia ainda informações suficientes sobre os impactos sociais e ambientais, que a produção do gás não convencional poderia impactar a região. O Ministério Público entendeu que a melhor solução seria suspender enquanto não tivesse mais informações. Então suspendeu todo e qualquer tipo de operação, de intervenção em qualquer local do país, que pudesse estar relacionada com o gás não convencional. Como solução, foi aí que a FINEP veio e convidou as várias universidades para desenvolver um projeto para responder a essas inquietações que estavam concentradas no Ministério Público. O problema é que o projeto de pesquisa acabou demorando, atrasou quatro anos para ver se o recurso seria liberado. E começou então, em vez de 2013, começou em 2017. E agora nós estamos concluindo uma primeira fase desses estudos. No caso da rede GASBRAS, em Minas Gerais, esses estudos todos estão concentrados em morada nova. Então, na verdade, passa-se o território brasileiro que mais tem informações com esses estudos da GASBRAS e de uma maneira integrada. Nós estamos contemplando vários tipos de arquitetos. E agora nós vamos passar essas informações no Ministério Público, para os outros membros da rede GASBRAS, para o governo federal, para o governo estadual e aqui, principalmente aqui, que nós temos todo um interesse de transferir esses conhecimentos, que é o que está marcando essa semana dos muitos morados. Essas informações são importantes porque, eu vejo que o governo estadunidense, e eu acredito que muitos aqui da nossa população, a gente sempre ficou pensando que a paralisação dos trabalhos relacionados ao GASBRAS tinha a ver com questões políticas. Ou seja, na época se falava que o PT não quis levar adiante, porque queria privilegiar o GASBRAS, a Bolívia. Várias conversas nesse sentido apareceriam. E hoje a gente sabe que a verdade é que foi paralisada por uma decisão judicial. Uma decisão que a promotoria entendeu que deveria interpelar e paralisar todo o processo enquanto não se definisse se esse processo é seguro, se esse processo realmente é viável, se tem malefícios para a comunidade. Eu acho que isso é importante trabalhar com segurança. A gente não pode confundir a segurança com vagareza, né? Ou seja, o processo nunca anda porque ninguém tem coragem realmente de tocar adiante. Essas informações, eu penso que são muito importantes para a gente tentar trabalhar e sensibilizar os nossos políticos para tentar achar uma solução para isso. Uma morada nova talvez seja uma virada que, se acontecer, será de grande valia. Nós temos um problema sério, não só em morada nova, de energia. E eu acho que o GAS viria suprir isso aí. O meu receio é que essa lentidão no processo, quando por acaso se permitir essa exploração, a energia de combustíveis fósseis já seja ultrapassada e a gente perca o bonde do histórico. O que é que o senhor acha disso, professor? Logicamente, há esse comentário sobre a geração de energias fósseis que está passando, mas isso ainda vai demorar algumas décadas, né? E nós estamos trabalhando em regiões mais remotas, né? Onde muitas vezes os resultados dessas novas energias são mais demorados para se chegar, né? Então, acho que se nós agilizarmos e acelerarmos a aprovação da utilização do GAS no convencional, nós ainda podemos ver essa geração de GAS implantada, né? Agora, definitivamente, tem que ser um processo de cooperação mais ampla. Ontem, inclusive, eu levantei lá a Câmara dos Vereadores que tem de haver um mutirão aí de governo federal, governo estadual, Ministério Público, governo municipal, as comunidades, os empresários, todo mundo no sentido de dar um passo a mais no sentido de implantar as primeiras unidades, porque eles estão chamando de postos pilotos, justamente para ter um entendimento das oportunidades aí, do grau de risco e lembrando que a indústria do GAS no convencional no mundo ela evoluiu muito nos últimos 10 anos, né, meu irmão? Hoje, inclusive, com as tecnologias 4.0, o monitoramento foi muito aperfeiçoado. E tem países que já utilizam desse gás, desse tipo de coisa? Nos Estados Unidos, foi a revolução energética nos Estados Unidos, foi graças a esse tipo de gás, só que lá você tem gás e óleo não convencional, né? Canadá também, Alemanha, que é o país mais exigente ambientalmente até hoje, ele mantém o licenciamento de novos postos, né, de gás não convencional. Então, assim, é uma realidade, a Argentina, né, tem a região da Patagônia, é um grande produtor de gás não convencional. É, hoje, nós aqui em Morada Nova, nós implementamos um ciclo de crescimento importante, principalmente puxado pela indústria do peixe. Além da indústria do peixe, nós temos o agronegócio crescendo muito aqui em Morada, mas, de certa maneira, limitado pela questão energética. É, e esse gás seria a redenção para a nossa região. É claro que nós temos que pensar em todos os impactos, né, os impactos principais são os impactos ambientais e, talvez, sociais. É, o que que a professora teria para nos falar sobre esses impactos, esses riscos, vamos dizer assim? Bem, primeiro, eu acho que é necessário explicar um pouco por que é diferente com o gás não convencional, né, por que que essas restrições, elas não são colocadas com relação ao gás convencional. Por que? No gás convencional, você tem a formação de gás, né, naquela rocha geradora, e aí, geralmente, esse gás migra e é acumulado em um reservatório geológico e é extraído daquele reservatório, daquele bolso. O gás não convencional é diferente porque esse gás, ele permanece disseminado na rocha geradora. Então, ele está aprisionado ali dentro. Então, para que esse gás seja liberado, é fraturar a rocha. E como é feito esse fraturamento? É o chamado fraturamento hidráulico. Então, é uma injeção de água, sua opressão, que vai quebrar essa rocha e vai liberar esse gás para ser recolhido. O gás, por ser produzido localmente, ele realmente, ele traz benefícios para o desenvolvimento local, que podem ser muito importantes e bem aproveitados. Agora, em termos de impacto, bem, além das questões relacionadas à água, né, é utilizada a água com alguns aditivos. Então, nesse momento, sem querer cortar a senhora, nesse momento já é possível afirmar alguma coisa sobre a segurança desse processo de exploração ou esses estudos não chegaram a essa conclusão? Os estudos, mais do que os estudos, a prática industrial evoluiu muito. Então, toda atividade industrial tem seus riscos. Mas para isso, mas para que o impacto seja minimizado, o projeto tem que ser bem feito e com uma série de acompanhamentos para que não haja os problemas, por exemplo, de contaminação de lençol freático, dos recursos hídricos de uma maneira geral, que são a principal preocupação. Além disso, como o início da implantação do projeto, você tem o transporte, caminhões, poeira, pessoas que são atraídas para aquela região. Então, essas são características típicas de grandes empreendimentos e que o município tem que saber lidar, colocando as suas regras para que os impactos ambientais sejam mínimos. E os impactos sociais, né? Exatamente. Porque o abluxo de indigente para cá, né? Será que a nossa estrutura concorda isso tudo? O nosso modo de vida, né? A população quer isso. Eu, particularmente, como cidadão, morada nova, e como prefeito, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao ritmo do desenvolvimento e não esperar que o ritmo do desenvolvimento se adapte à nossa vida. A gente é que tem que ter condições de fazer acontecer, para que isso realmente traga benefícios. Se a gente ficar só de braços cruzados, as coisas vêm, acontecem, e a gente fica só com o ônus. De certa maneira, eu penso assim. Tem alguns países que tiveram problema com essa exploração no início, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos teve um problema sério com contaminações de determinadas áreas. Até mesmo tinha uma história, que eu acho que o senhor me relembrou ontem, sobre as águas que pegavam fogo na torneira, um negócio mais estranho. Como é que foi isso? No começo da produção desses frigoríficos dos Estados Unidos, foi lá pelos anos 2006, aconteceu aquele ímpedo típico do empreendedor americano, eles começaram a alterar essas novas unidades e sem ainda uma presença forte dos órgãos ambientais. E aí houve uma série de constatações de contaminações não previstas. Inclusive, as águas que saíram do... são chamadas águas de fracking, ou de fracuramento de trauma, que eram jogadas nos rios. Então, houve uma série de operações inadequadas. Isso hoje não ocorre mais. O que chamou muita atenção é que em 2010 ganhou um prêmio o Oscar, um documentário sobre esse tipo de gás, que chama os territórios... O título em inglês seria gás lento, seria as terras do gás, que mostra essas incorreções, esses riscos e essas contaminações que ocorreram. De lá para cá, os órgãos ambientais americanos passaram agir de uma maneira muito forte. Várias operações foram descredenciadas, pararam de ser utilizadas, e hoje a indústria é altamente aburrida. Então, o que nós entendemos é que, vamos dizer, os projetos hoje são muito complexos, muito bem monitorados, e já não há essa incidência de casos de contaminação de água, de fogo saindo na torneira. Isso não é constatado mais. Então, o que se entende é que hoje há um cuidado muito maior, supervisionado pelos órgãos ambientais. O que aconteceu é que, no começo, demorou-se até para os órgãos ambientais saberem o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Hoje não, hoje há um controle e várias operações foram desligadas, não operam mais. É, a gente vê que, se nos Estados Unidos, desde 2006, iniciou esse processo de exploração, e hoje ainda é muito explorado esse gado lá, é sinal que tecnologia para fazer essa exploração de forma segura já existe. Um país evoluído igual os Estados Unidos, e eu fiquei sabendo que no Canadá também tem uma exploração forte dessa, na Argentina aqui, se eles estão explorando e chegaram à conclusão que isso é viável, com certeza para nós aqui também é viável. Nós temos que fazer acontecer. Bom, eu entendi que esse trabalho da Gasbras foi um trabalho de levantamento de informações, de conhecimento, para embasar as decisões, as decisões da nossa população, as decisões dos nossos governantes, as decisões dos nossos empresários. Mas, assim, a população fica sempre se perguntando, como é que nós vamos ter essas informações? Essas informações vão ser todas repassadas para a população, de maneira geral, de maneira aberta, não vai ficar nada assim, preso a grupo ou ao governo? Ontem, não, a intenção nossa é clara, né, que é ter uma transferência total dessas informações. Lógico, elas têm que ser tornadas amigáveis, que é o termo que a gente usa. Mas, adianta a gente manter o mesmo tipo de linguagem, muito científica, que nossos relatórios têm, nós temos que transferir, tornar essa informação mais aligável, mais decodificada para o público, mais acessível para o público que vai estar utilizando. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação, o secretário de Escola de Educação, no sentido de identificar uma forma de nós passarmos para as equipes de educação, professores, diretores de escola e, finalmente, os alunos. Então, toda essa informação vai ser organizada para esse fim. Lógico, nós podemos estar passando as informações para os empresários locais, para profissionais já com formação mais avançada. Então, eu acho que aí a prefeitura e as próprias lideranças da cidade podem nos ajudar com o fazêntico. Porque nós, vocês que entendem de fato a cidade, e agora tem várias pessoas que nos ajudam aqui na cidade. E nós temos sempre tido a preocupação nas propostas que nós temos trazido de ter uma certa consultoria, uma consulta prévia, alguma dessas, de exemplo, falar, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo. isso vai ser uma preocupação nossa da prefeitura. Eu aproveito aqui essa oportunidade para conclamar todas as forças políticas a se unirem. Porque esse benefício, na verdade, não será um benefício só para a cidade de Morada Nova se um dia ele acontecer. Será um benefício para toda a nossa região. então independente de partido, independente de ideologia, a gente tem que unir forças e tentar fazer isso acontecer. Eu entendo que esse trabalho executado pela Gasbrasa aqui no nosso município, ele é um trabalho simplesmente de buscar respostas e conhecimento. Isso aqui eu quero deixar bem claro para a população que vai nos ouvir, que vai nos acompanhar, isso aqui não é promessa de início de exploração de nada. Isso aqui é um levantamento de informações. Um levantamento de informações que o governo federal através das instituições se propôs a fazer que foi implementado por um grupo de instituições muito capacitado e muito respeitado no nosso país e que por nossa sorte em Minas Gerais nós temos uma faculdade muito séria com pessoas muito competentes que se direcionou aqui para o nosso município. Então veio para Morada Nova mas é para levantar informações para beneficiar a região toda. Então gostaria que todos tivessem isso bem claramente. Isso aqui não quer dizer que a partir desse ano nós vamos ter produção de gado em Morada Nova. Nem a partir do ano que vem nem a partir daqui a dois anos nós não sabemos quando. Primeiro que a legislação brasileira não permite essa exploração ainda. Isso aqui foi simplesmente o levantamento de um conhecimento e que está sendo disponibilizado para a população e para nós gestores municipais coisa que não acontecia antigamente isso ficava nos gabinetes ficava dentro das faculdades e não vinha para a gente. então agora nós temos esse conhecimento e essas informações para podermos trabalhar em cima de um assunto que a gente passa a conhecer melhor um pouco. Eu gostaria aqui de pedir a professora Virginia que é o professor Renato que deixasse uma mensagem para a população da nossa região não só de Morada Nova a respeito de todo esse conhecimento que eles levantaram a respeito de nossa região e a respeito do que eles enxergam para o futuro as perspectivas para a nossa região professora Obrigada em primeiro lugar eu queria agradecer toda a população de Morada Nova pela vida tão generosa e carinhosa com os grupos que estiveram aqui diversas vezes então isso certamente motivou ainda mais o nosso trabalho o ponto que eu queria ressaltar e é um ponto já bem estabelecido mundialmente não é uma novidade uma conclusão aqui própria recurso natural é uma riqueza é uma riqueza do estado é uma riqueza do município é uma riqueza do país mas recurso natural por si só não garante o desenvolvimento ele para ele gerar frutos é a sua exploração tem que estar dentro de um contexto maior de um planejamento para a região e por isso também que o trabalho procurou destacar as vocações de Morada Nova não é o gás como a salvação aliás vem que se engaria mas é o gás dentro das várias oportunidades das várias moradas e por isso o título do nosso site as várias moradas as muitas moradas de Morada Nova portanto a nossa mensagem é estaríamos à disposição da população da prefeitura para esclarecimentos que se façam necessários ao longo após essa entrega e é muito importante que a população se apropie desse conhecimento e se posicione e procure então influenciar aqueles que tomam as decisões para que o gás de Morada Nova não fique eternamente com esperança se chega a uma conclusão qual o potencial de fato ele será explorado ou não como será explorado agradeço professor professor Renato eu agradeço a oportunidade que foi dada ao nosso grupo de pesquisadores e continuaremos à disposição da cidade no sentido de que toda essa coleção de informações ela pode ser melhor aproveitada pelas comunidades lideranças e autoridades públicas aqui de Morada Nova e da região eu gostaria por fim de agradecer a todos que tiraram um tempinho para nos assistir agradecer aqui alguns amigos e alguns conhecidos que mandaram alguns questionamentos para engrandecer esse debate o meu amigo Harley Moura lá de Abaeté nosso antigo jogador de futebol né é ah na verdade não é o Harley de Abaeté não é o Harley de Brasília nosso aqui de Morada Nova o Harley de Abaeté é o Harley Alvares justamente é o Harley Moura lá de Brasília meu primo também grande abraço para você ao Rui da Silva se eu não me engano é o Rui da pousada tá não é moradense mas se tornou moradense montou uma estrutura de pousada aqui no nosso município está sempre participando de todas as discussões bem eu gostaria de aproveitar já de pronto para fazer até um convite aqui aos professores professora Virginia professora professor Renato ao pessoal da Gasbrasta para a gente realmente levar esse conhecimento um pouco mais à frente para todos os prefeitos da região num evento talvez num debate maior num debate virtual talvez com o governo do estado tá então nós vamos aqui tentar providenciar programar isso pra gente tá levando esse conhecimento ao restante dos gestores da nossa região pra que com a força política de todos nós juntos talvez a gente consiga realmente fazer isso acontecer tá não é fácil a gente escuta a conversa de Gas há tanto tempo parece uma solta 040 nunca sai mas um dia vai sair e nós estamos lutando pra isso né professor Renato eu já fico pronto aqui o convite pra você grande abraço a todos eu já fico